Agora, o caro colega vereador José já me falou na tribuna e falou aqui hoje, no gabinete falou aqui hoje. Quando eu entrei aqui, eu estou lutando pelo humanismo do funcionário. Tem coisas que eu já fiz que ninguém comenta. Já respondi não sei quantas diligências, estou respondendo do Ministério Público. Ninguém sabe. Tudo que eu faço aqui está sendo denunciado. Funcionários que ganham um salário mínimo, foi denunciado com o nome dele, um salário mínimo, se ganhasse dois ou três, dizia que era eu que estava comendo ou roubando. Fui denunciado, tem cinco ou seis pessoas aí que eu já respondi, o advogado está aí para aprovar. Fui fazer também uma... O vereador me cobrou para consertar os banheiros, fazer uma melhora no banheiro. O vereador, o senhor está corretíssimo. Não estou achando o senhor errado não, vereador, está certo. Mas sempre aqui teve menoria, só tinha três vereadoras, quatro vereadoras. Já teve período só ter eu como vereadora de mulher. Então, tinha a maioria homem, ninguém nunca reclamou. Então, só estar pedindo agora, é um direito seu. Mas as coisas aqui só são feitas com licitação. Eu não posso chegar aqui, chamar o pedreiro e mandar fazer. Aqui é diferente. Quando eu trabalhei na prefeitura, o sistema de pagamento era de um jeito. Aqui na Câmara, hoje, há 10, 15 anos atrás, mudou tudo. É um trabalho para pegar. Eu não pego aqui 10 reais nessa tesouraria, nessa Câmara. No financeiro, eu não pego. É difícil. Não tem como pegar. Até para mim, para comprar um copo de liquidificador aqui, eu vou dizer a vocês, é uma dificuldade. Tem que ser com o meu salário. Para depois, eu posso até perder. Aí, o que aconteceu? Eu fiz uma... Foi feita uma licitação para que tivesse a manutenção do prédio da Câmara. O vereador descobriu, eu até gostei. Teve empecilho, porque, se tivesse o projeto feito da manutenção do prédio da Câmara, o vereador hoje não estava aqui na tribuna me cobrando as coisas. Porque não é assim eu querer fazer. Me pediram também para fazer esse restante da cobertura onde ficam os carros. Eu não posso chegar e fazer, porque eu tenho de contratar uma empresa, ou uma empresa, tenho de fazer licitação. É uma burocracia, gente, para fazer. E tem prazos. Tem prazos para fazer as coisas. Então, as coisas aqui não funcionam. Mas eu já fiz aqui. A Câmara está toda de cerca elétrica aqui. Não tinha. O vigia ficava aqui de noite assombrado, porque não tinha como ele visualizar. Hoje ele já tem como visualizar todo esse sistema. Tentei fazer o projeto de plano de saúde para os funcionários. Na hora que estava tudo pronto para pagar, pela misericórdia de Deus, como eu sou temente a Deus e creio no poder de Deus, eu não entro aqui sem pedir a Jesus. Eu não posso fazer isso, porque o tribunal não aceita para vereador, só para funcionário. Mas para vereador, o tribunal de conta não aceita que a Câmara pague plano de saúde para vereador. E os vereadores queriam até que eu pagasse 100%. Se eu pagasse, eu teria de devolver todo o dinheiro. E não é da Câmara, não. É do meu bolso. Então, para honra e glória do nome de Jesus, foi descoberto antes. Estou fazendo aqui, através da mesa, que não é eu. Tem de ser em nome da mesa, mas é indicação minha. Sobre um projeto sobre concessão de auxílio e alimentação para os servidores desta casa. Não tinha. O servidor desta casa saía daqui também e não recebia o período que trabalhava. Já recebe tudo isso, gente. Então, estou trabalhando para dar direito ao funcionário, que é de direito, que ninguém tinha. Nunca teve isso aqui. Os adicionais dos guardas noturnos não tinham, já está na lei. Para o próximo ano, tudo vai ter. Então, é isso que a gente tem de fazer neste instante. Mas as pessoas não falam as qualidades, o que está sendo feito. Só vem falar do que não foi feito. Então, essas coisas que acontecem aqui nesta casa. Pode falar, vereador. Muito obrigado pela parte, senhora presidente. Primeiramente, bom dia a todos. A senhora falou sobre o adicional noturno e sobre os benefícios dos funcionários. Parabéns à senhora por isso. Eu acho assim, presidente, que é um absurdo uma casa legislativa como essa. Uma casa tão desenvolvida, uma estrutura dessa que nós temos aqui, em Conceição do Jacuípe, deixar de pagar o adicional noturno a um funcionário. Isso é um absurdo. Imagine que situação caótica. Então, se eu parabenizo a V. Exª por esse posicionamento. Já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Muito obrigado pela parte, presidente. Pode falar, vereador. Alô? Vereadora, eu fiz um pedido à senhora. A licitação, quem vai fazer é a senhora. Entendeu? Eu não estou impondo, não. Eu estou dizendo o que está precisando. É uma obrigação minha. Eu acho que de todos os vereadores que estão aqui também têm o direito de cobrar. Eu pedi que a senhora fizesse esse serviço, porque, quando a senhora chega em uma sala dessa do vereador para conversar com o outro, na outra sala está ouvindo. Então, fiz o pedido. O banheiro, a senhora está vendo ali, pode chegar ali, a senhora vai ver que está nessa situação. Quer dizer, não estou dizendo que a senhora é culpada, não. Estou dizendo que estou fazendo a indicação na licitação que a senhora fez ou vai fazer. Inclui isso aí e dá para fazer também. É um melhoramento que vai deixar aí. Não é meu nome, é o nome da presidente da Câmara. Muito obrigado. Sim, vereador. Estou esclarecendo a população, porque saem nos grupos. Eu não vou devolver a verba para a prefeitura, mas estou fazendo o que é correto. Não vou fazer o que é errado. Tem as dificuldades. A licitação não chegou assim de imediato, faz a licitação e a gente faz a obra, não. Eu também estou dando esse esclarecimento, porque, quando é falado aqui na tribuna, aí já tem os comentários dos grupos e as pessoas não sabem o que está acontecendo. E que o senhor, sempre aqui eu me referi, que só tinha mais homens. E os homens nunca questionaram o que estão precisando. Não estou achando isso errado, não, vereador. O senhor está correto em reivindicar. Mas eu estou falando que é verídico, ninguém nunca cobrou. Agora que o senhor está cobrando, a gente tem que tentar fazer. Agora é o meu primeiro ano. Eu não vou me precipitar, não vou fazer o que não pode ser feito, enquanto eu não fizer tudo correto. Se der para fazer correto, eu vou fazer. E se não der para fazer correto, por causa de comentários, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que é certo.